Com grande extensão territorial, o Brasil tem um grande desafio logístico para garantir o escoamento da produção e viabilizar o seu desenvolvimento econômico e social. Para isso, conta com diversos modais em sua matriz de transporte. Rodoviário, ferroviário, aquaviário, aéreo e dutoviário, interligando todos os pontos do país. Especificamente em relação ao transporte rodoviário de cargas, pode-se afirmar que cerca de 60% de tudo que é transportado no Brasil é movimentado sobre as nossas estradas. Neste cenário, as cooperativas de transporte assumem papel estratégico por representarem um caminho para a estruturação e organização dos transportadores e por serem empreendimentos de pessoas com objetivos econômicos e sociais mútuos, apresentando alto nível de capacitação e gestão democrática. Estas cooperativas oferecem serviços especializados de transporte em todos os segmentos de cargas, tais como graneleiro, containers, frigorificado, dentre outras. Segundo a OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, existem mais de 1.300 cooperativas de transporte no país, que possuem cerca de 33 mil veículos de cargas. Elas fazem parte de um dos ramos do cooperativismo que mais cresce atualmente e foram responsáveis pela circulação de 330 milhões de toneladas de cargas em 2015, gerando uma movimentação econômica superior a 6 bilhões de reais. Para fomentar e apoiar o setor, a OCB, entidade que representa o cooperativismo no Brasil, realizará a primeira rodada de negócios das cooperativas de transporte, em conjunto com empresas, cooperativas ou não, que necessitam contratar esse tipo de serviço. O evento será realizado dia 30 de agosto, em Esteio, no Rio Grande do Sul, durante a Expo Inter. Uma grande oportunidade para você ficar frente a frente com representantes de várias cooperativas do transporte cooperativado. Esta, com certeza, será uma grande oportunidade para encontrar um parceiro ideal para auxiliar na logística do seu negócio. Entre no site rodadadenegócios.brasilcooperativo.coob.br e cadastre-se já. Rodada de Negócios Sistema OCB. Bons negócios para as cooperativas e para a sua empresa.